Teve muita ameaça, dois dias, chegou a polícia, o batalhão de polícia, foi despejado, veio atrás da minha percura, eu tinha fugido, o povo mandaram sair, sair, aí chegaram a polícia, e quando chegaram foi louco, caiu olhando, o pau, o pau, o pau, o polícia, não, ele não tá aqui não, ele saiu, não tá aqui no meio da gente não, né? Aí, foi bonito, a luta, muito medo, mas foi bonita a luta, né? Eu lembro que mais ou menos meia hora depois, uma hora, que nós tínhamos colocado tudo que nós tínhamos lá no ponto, né, que estávamos fazendo café, nós já preparamos para trabalhar, e mais ou menos meia hora, uma hora depois, chegou as polícias aqui, né, chegaram, e aí eu lembro que nós nos reunimos, e também foi chegando gente de fora, né, carro, mais carro, e foi muita gente chegando, e aí eu lembro que as pessoas, nós começamos, várias pessoas começaram a juntar folha seca, folha de coqueira, e aí começou a fazer fogo, e aquelas coivadas, e a fumaça cobriu, e a pessoa aí fazia fogo quase nos pés dos policiais, né, e eles passaram o dia todinho, saíram de lá, ficaram o dia todinho com a gente, mas nada fizeram, levando fumaça o dia todinho, porque era uma turma trabalhosa, fazendo fogueira de fogo, a fumaça cobrindo, e eles estavam lá, e assim continuou. Três dias depois, né, que nós estávamos, aí veio a polícia de Guarabira, né, e foi perto de 200 de poucos policia, né, que veio, e aí, chegaram a uma curta, e nós saímos daquele local, com um pra outro, então, nesse dia, nós fomos, é, foi tirado, duas vezes, duas vezes, e então, eles ficaram o dia todinho em casa, de longe, a polícia ficaram distante de nós, esperando que nós formassem um novo barraco, com esse dedé, e quando nós formamos, quando foi pela boquinha da noite, quando todo o povo que deu apoio foi embora, ficou só nós, grupinho pequeno, né, e aí eles chegaram, invadiram novamente, saíram quebrando as barracas, chutando as panelas e tudo, aí foi a vez que ele colocou nós de um pequeno grupo, que era nós, colocou a gente na frente e eles atrás, e saímos encaminhados para a cidade, eles, veio com a gente na frente até a cidade, chegando na cidade, eles foram embora, e nós, procurando, o salão, né, o salão comunitário, né, da matriz, e lá houve nova decisão, que fazer depois, né, para voltar até o outro pantomão.